Olá, meus amores! Bom, o vídeo de hoje é um vídeo bem interessante. Eu separei 7 ideias de do it yourself ou faça você mesmo pra você criar a linha na sua casa, gente. São 7 ideias incríveis que você vai conseguir reproduzir em casa. Por quê? Porque são com materiais de fácil acesso que você tem na sua cozinha ou que você pode comprar por 1 ou 2 reais. Então não tem desculpa pra você não reproduzir e depois voltar aqui e me contar como ficou, o que você achou. Fora, gente, que fazer esses tutoriais acaba deixando a gente mais relaxado, chega a ser uma terapia realmente. Então se você quer saber quais são essas ideias incríveis, tá curioso, vem comigo! E se você já gostou da ideia do vídeo, vai aqui embaixo no botãozinho de like e clica nele. E se você é novo aqui no canal, aproveita e já se inscreve no botãozinho e inscrever-se pra você não perder todos os conteúdos que sempre rolam por aqui, combinado? Agora sim, bora conferir o vídeo! Para o tutorial da amoeba, a gente vai precisar de cola branca, água boricada, tinta de tecido da cor que você quiser e bicarbonato de sódio. O primeiro passo é pegar o fundinho de um copo com água boricada, uma colherzinha de bicarbonato de sódio e mexer bem e deixar ali no cantinho reservado. Pega o recipiente e coloca a quantidade de cola que você preferir pro tamanho da amoeba que você quiser. Eu escolhi um tamanho pequenininho e depois coloca a tinta pra tecido. Eu escolhi a amarela porque eu queria um amarelinho assim bem lindinho. E mexe bem até toda a tinta se misturar com a cola. Bom, o próximo passo é ir adicionando aquela misturinha de água boricada e bicarbonato de sódio. Vai adicionando aos pouquinhos e mexendo, porque se passar do ponto vai ficar duro demais. Então vai acrescentando e mexendo aos poucos. E conforme você for mexendo, ela vai ficando mais densa, mais grossa, até começar a sair o fundinho do pote. Vocês vão ver aí que ela vai ficando grossinha. E depois ela vai chegar num ponto onde ela vai começar a desgrudar do fundo. Aí é o ponto ideal. É só continuar mexendo e ir limpando ali o recipiente com a própria amoeba. E pronto, gente. Ó, no começo ela fica meio pegajosa, mas é só ir mexendo mais com as mãos mesmo. Que ela fica nesse aspecto assim, não gruda e é uma delícia, gente. E além de relaxar com a amoeba, que eu amo ficar apertando ela. Eu gostei de usar pra limpar o teclado. Porque ela entra ali nos buraquinhos e tira as sujeiras que tem dentro que a gente não consegue limpar. Até aí vocês estão conseguindo ver que realmente ela limpa. Então tá aí a nossa amoeba de cola branca. O próximo tutorial você vai precisar de uma garrafa pet. E eu vou te ensinar a fechar um pacote de uma maneira mais fácil e segura. Você vai pegar e cortar a pontinha da garrafa pet. Enfiar ali o pacote no buraquinho da tampa. Abrir o pacote em volta dessa tampa. Igual tá aparecendo aí nas imagens. E depois é só fechar. E pronto, gente. Tá fechadinho. Com um dosadorzinho ótimo. Não vai murchar teu salgadinho. Não vai umedecer as tuas comidas. E tá pronto! A próxima ideia incrível é fazer uma capinha pro seu celular com bexiga. E também é muito fácil, gente. Enche a bexiga bem grandona. E conforme ela for murchando, você vai empurrando o teu celular. Pra ela se moldar ali na bexiga. Você vai segurando o biquinho da bexiga. E vai deixando a bexiga murchar ali ao redor do teu celular. E, gente. Mágica! Tá pronta a sua capinha. É só você cortar aquela pontinha ali. Ajeitar as laterais pra não pegar nos botões. E prontinho, gente. Uma capinha novinha e da cor que você quiser. O próximo tutorial é uma caneta pra você mexer no seu celular. Eu peguei uma caneta dessas comuns, tirei a parte de dentro que tem tinta, a pontinha da caneta. E com o alumínio, eu vou fazendo as bordinhas desenhando ali a ponta da caneta, refazendo com o alumínio. É muito fácil, gente. O alumínio é muito maleável. Então é só você ir moldando ali a pontinha da sua caneta. E com uma fita durex, essas grandonas aí, ou pode ser até da pequenininha, você vai pressionar ali embaixo pra fixar bem e não sair o nosso alumínio da ponta da caneta. E prontinho, gente. Tá pronta a nossa caneta. Parece executivo, né? Mexendo com caneta no celular. Mas dá super certo. E é muito bom na hora de você escrever aquele texto no snap, que com o dedo é difícil, sabe? Porque é muito grossa a ponta dos dedos. Então essa caneta ajuda muito. O resultado é incrível. Espero que vocês tenham gostado. Olha só. Gente, eu não sei vocês, mas eu vivo embolando todos os meus fones de ouvido. Então pra facilitar e pra não embolar mais, eu vou utilizar esses clipes de papéis normal. E vou prender ali os fones e enrolar nessas orelhinhas que ficam ali do clipes. Pra que não ocorra dele embolar na sua bolsa, dele fazer aqueles nós e você ficar meia hora desenrolando. Então é muito, muito, muito simples. E com um pedacinho ali de encaixar no celular, você enfia ali nos dois buraquinhos da orelha e pronto, gente. Não vai escapar, não vai embolar mais. Você pode guardar onde você quiser. Essa dica, gente, parece até boba de tão simples. Você vai entrar ali na sua internet e vai pesquisar por fotos Tumblr, fundo de fotos, fundo de tela, animais, enfim, o que você preferir. Eu escolhi esse fundo aí mais galáctico, galáxia. E ia pegar o seu objeto e colocar na frente, gente. Aí é só fazer o trabalho com a câmera de fazer com que os fundos não peguem a parte do computador ou cortar depois no editor e pronto, gente. Olha só como fica incrível o fundo. Ó, um outro exemplo pra vocês aí. O computador e a foto já pronta. Vai dizer que não é super fácil. O último tutorial é uma coisa que eu queria fazer há muito tempo já, que é uma tábua de limpar pincéis. Essa tábua eu paguei uns 5, 6 reais na casa china aqui da minha cidade. E com cola quente é só você ir fazendo os formatinhos ali com a cola. Eu fiz riscos, fiz pontinhos, fiz traços, fiz esse negocinho redondo aí que vocês estão vendo. E depois é só esperar secar bem, que não sai, gente. A cola quente dali não sai. E pronto, é só lavar os seus pincéis. Você economizou horrores naquelas luvas que você paga super caro pra lavar pincel. Tu fez em casa com 6 reais, amiga. Adoro! E aí, meus amores? Qual foi o tutorial que você mais gostou? Qual você ficou curioso pra fazer, pra testar em casa? Confesso que o da Moeba foi o que mais me deixou intrigada. E tá sendo o que eu mais tô brincando ali diariamente, porque o negócio é viciante, gente. Ficar apertando aquilo é bom demais, bom demais. Se é novo aqui no canal, já aproveita e se inscreve. Me segue lá no Instagram aqui, arroba Pri Simões 20. E é isso, amores. Um beijo enorme. Muito, 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 muito. Obrigada pela companhia. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!